Fala galera, tudo bem com vocês? ZGK começando mais um vídeo e antes de começar o vídeo eu queria agradecer ao Marcelino que acompanhou meu canal e o meu Instagram, o Instagram deles, quem conhece viu que ele veio pra São Paulo pra conhecer o Leonardo Ramalho, eu julguei contra o Léo né e ele me presenteou com uma camiseta muito legal, essa camiseta aqui ó, do projeto de treinamento de goleiro deles como vocês podem ver, é uma camisa muito bonita, queria agradecer aqui a ele e aproveitar que é uma camiseta nova né, vamos fazer um vídeo com ela, não é? Então bora! Pronto, de camisa nova, agora vamos ao que interessa, vamos falar da luva que eu ganhei, que eu recebi aí primeiramente queria agradecer ao Guilherme pela confiança, por ter me mandado sabe que já ouviu falar muito bem dessas luvas, mas vamos deixar isso pra depois e vamos falar da luva eu recebi esta daqui ó, a Raptor Nitro 2, esse é o modelo negativo com palma pra chuva então vamos lá, vamos ver o que interessa como eu disse essa é a Nitro 2, modelo negativo, por que negativo? não é surpresa, corte negativo e ela tem o corte negativo e assim, não é o meu corte preferido, mas ultimamente eu venho usado porque é um corte que ele, ele ajuda muito no encaixe, nas defesas de você, a fazer entrada, essas coisas você sente mais a bola então é uma luva que eu tô, um corte que eu tô utilizando aí com regularidade essa luva me agrada muito por que? ela tem dois pontos que eu gosto primeiro, ela é toda em látex, tanto o seu dorso quanto a sua palma e como vocês podem ver, é uma luva robusta, justamente por ser toda em látex vamos falar primeiro da sua palma e depois a gente fala das demais ela é uma palma de 4mm de látex, 2 de espuma com a palma Aqua Grip Aqua Contact Grip ela é uma palma feita pra você usar em situação molhada também dá pra usar em situação seca, ela vai sair muito bem mas de preferência ela é... o ideal é você usar ela molhada ela vem com um plástico na palma eu quis falar pra vocês eu já tirei pra tá podendo ver como que é quantas lavagens eu vou ter que fazer porque cara, eu gostei muito da luva já falo pra vocês, já vou até usar ela amanhã no treino e vamos ver né seu dorso também em látex o seu corpo é todo em neoprene e o diferencial dessa marca, desse modelo é que ela vem com a palma estendida muito parecida com a da Roche e o legal também é que ela é em látex em látex natural eu já vi outros modelos que eles fazem látex sintético essa daqui não, essa aqui é látex natural ela vem com a sua munhequeira em neoprene com uma grande abertura pra você tá calçando tanto que eu vou calçar aqui pra vocês verem ela tem uma abertura bem legal você pega aqui colocou, ela encaixa muito bem na mão a sua cinta em látex natural também com essa parte em borracha e o fechamento aqui é bom que quando você tirar não desgasta vem com um corte venote vem com um corte venote e tem gripe tá aqui galera essas são minhas primeiras impressões esse aqui é o tamanho 11 ficou perfeito pra mim então vou estar deixando aqui pra vocês o site deles, o contato o site deles, o contato além dessa, se você não gostar de cinta e munhequeira neoprene tem nesse modelo aqui também que ele me mandou uma pra estar mostrando pra vocês que ela é em... como eu queira e cinta elástica de duas voltas então se vocês quiserem vocês podem estar adquirindo esse daqui vocês podem pegar o seu tamanho regular mesmo como o tamanho 10 então vou estar utilizando elas e trago pra vocês esse modelo maravilhoso modelo lindo que o Guilherme me presentiu pra estar fazendo análise para vocês beleza galera? então é isso deixa o like comenta se inscreve mostra pra meus três amigos o valorzinho dela é um valorzinho acessível aí no mercado pra uma luva profissional uma luva top de linha né e se vocês quiserem tá comprando tá adquirindo só entrar em contato com o pessoal aqui ah e antes que eu vá esquecendo galera tem que tirar o plástico tem gente que me perguntou é... e aí a gente tem que jogar com o plástico tem que tirar tem que tirar e tem que lavar eu tenho um vídeo que eu ensino mas só tomar cuidado tá vendo? é bem fácil bem prático ela vai tirando quase que sozinho saindo quase que sozinho é bom você tirar todos os pedacinhos não deixar nenhum pedaço que isso pode também ocasionar a gente atrapalhar na hora de fazer uma defesa só tome cuidado na hora de tirar pra você não arrancar um pedaço da luva porque eu já fiz isso já cheguei a arrancar um pedaço da luva beleza? eu tô tirando aqui só mais ou menos pra vocês verem como que eu tiro com bastante cuidado pra não não usar a palma e ela tem bastante resina vou ter que lavar umas duas vezes que é o ideal né galera lavar umas duas três vezes antes de usar tá aqui último agora no dedão fechou tá bom galera? tão importante dica pra todas as uvas que você comprar que vier com plástico ou sem plástico tire o plástico se vier e lave umas duas três vezes antes de usar fechou galera? é nóis tamo junto zegk até o próximo vídeo e gostei hein mano o top tá bom? tá bom